Rapaziada, o que falar dele? Leandrinho Messi Cara, o Leandrinho Messi Sem dúvidas nenhuma É um dos maiores jogadores que eu já vi jogando Tá? Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo Mas eu sou muito fã do Leandrinho também E cara, Leandrinho Messi Tá chegando ao fim da sua carreira Já tá jogando nos Estados Unidos E mano, é impressionante como que A gente viu Cristiano Ronaldo E Messi jogando junto Cara, uma coisa que me impressiona Que o Messi é meio campista, mano Eu sempre falo isso com meus amigos Teve uma temporada que o Messi fez 90 gols Tipo, o cara é o capeta Em forma de gente, mano Jogando bola, esse cara é fantástico E o mais fantástico é saber que Esse cara, mano, não era nem pra ser jogador de futebol Ainda bem que ele acreditou muito A família dele acreditou muito Não sei se vocês sabem, mas o Messi nem era pra ser jogador Porque ele era muito baixo Ele teve que tomar umas injeções Pra poder Tipo assim, pra poder jogar Pra poder crescer e virar jogador E virar esse monstro que ele virou Tanto que o Ronaldinho parecia que sabia Que o Messi ia virar uma lenda E fez todo aquele aparato pra ele Deu a camisa 10 pra ele E cara, mano, como que o bagulho é louco Por isso que ninguém pode desistir dos seus sonhos, né mano? Imagina se o Messi falasse Ah, não vou jogar bola porque eu sou muito baixo Ah, vou desistir Cara, na minha opinião O cara se tornou basicamente o segundo maior jogador da história Apenas atrás do Pelé Tanto questão de número Em questão de habilidade Na minha opinião, tá? Se você tem a sua opinião Comenta aqui Só que, cara Mano Nunca mais vai haver um jogador que nem esse Eu espero que no futuro Os retardados Os eis do futuro Não venham falar pra mim Ai, mas o Messi só jogava na Espanha Um campeonato fraco Fazem igual eles fazem com o Pelé Sabe? Ai, o Pelé jogava contra o Credreiro Tá ligado? Mano, o Messi foi a lenda Eu vou ser sincero Eu tava torcendo muito pra Argentina Perder o título da Copa do Mundo Só que, cara Ali foi uma coroação de um cara que Tipo, merecia, tá ligado? Eu posso Você pode não gostar do Messi Pode falar o que for Mas, cara Ele merecia aquela Copa Não a Argentina Ele merecia, tá ligado? Acho que Deus foi bom com ele Porque, mano O que esse cara entregou pro futebol Dificilmente outro jogador vai entregar, tá ligado? Um talento bruto, tá ligado? Ali é um diamante do mais alto nível Esse cara era o Leandrinho Messi, mano Provavelmente no dia que ele se aposentar Vai parar o mundo, tá ligado? Vai parar de verdade o mundo E, cara O Messi vai ser aquele jogador que vai passar do tempo Tipo, vai ser igual o Pelé Daqui 100, 200 anos, 300 anos Os caras ainda vão estar falando deles, tá ligado? Que esse cara conquistou no futebol Ninguém tira, mano De verdade É... Leandrinho Messi Sem sombra de dúvidas É um dos maiores da história É um cara que Acho que mudou o esporte O nível do esporte, tá ligado? Da brincadeira Antigamente o jogador era uma bola de ouro Duas Às vezes passava 10 anos no auge O cara basicamente passou a carreira toda no auge Tá ligado? Até hoje na... Ai, como que é o nome? Na liga dos Estados Unidos O cara tá destruindo Ele não foi tão bem no PSG Só que, cara Vamos dar um desconto O que esse cara já entregou pro futebol É incrível, mano De verdade Leandrinho Messi Sem dúvidas Tipo Sem dúvidas nenhuma É, na minha opinião O segundo maior jogador da história E um cara que Ele já deveria ganhar a cartinha dele de lendário, né, mano? Cara, de verdade, mano Que jogador foda